As pessoas querem ser envolvidas nos processos de utilização dos fundos públicos e não ficar numa atitude passiva, esperando que outros decidam sobre a atribuição desses fundos e avaliem da sua propriedade. Pessoalmente, acho que tem sido um trabalho muito proveitoso, tem apoiado imenso aquilo que é a nossa estratégia de trabalho também na área da contratação pública. Temos aprendido imenso organizacionalmente com o Pacto de Integridade. Acho que a novidade principal é a possibilidade de desenvolvimento ativo da comunidade e de stakeholders como as empresas que trabalham nessas obras, as empresas que se candidataram aos projetos, numa iniciativa de monitorização cívica sem paralelo em Portugal, porque é a primeira vez que é implementado um pacto cá. No caso do Pacto de Integridade, que está a ser desenvolvido agora em Portugal, um conjunto de contratos públicos relacionados com as duas obras do Mestre de Alcobaça. Os dados abertos são importantes porque permitem também uma comparação, seja ao nível do país e, portanto, de todas as instituições públicas, de todos os contratos que são estabelecidos, e também a comparação com as entidades dos outros países, pelo menos da União Europeia ou de todos os outros países, que aderiram também à divulgação dos dados em formato aberto. Se soubermos mais sobre o que está a ser feito, não só temos mais confiança no processo, como os próprios agentes, sejam outros judicantes, sejam outros judicatários, provavelmente vão concentrar-se na procura de melhores soluções, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista social também. Nós queremos que a contratação pública seja mais transparente para melhorar a sua qualidade. Queremos que os gastos indivíduos diminuam, sim, mas queremos, acima de tudo, que a administração pública funcione em prol da causa pública, é isso que nos interessa. E sem outras ferramentas, sem melhorar as já existentes, mas também sem outras ferramentas, não conseguimos fazer esse trabalho. Mas não tem que ser só a transparência e a integridade, não tem que ser só o Pacto de Integridade a fazer esse trabalho de monitorização dos dinheiros. Acho que cada um de nós, no seu tempo livre, e também dependendo da consciência cívica de cada um, pode fazer este exercício de cidadania, que é querer saber se os nossos dirigentes locais, ou nacionais, seja o Presidente da Câmara, seja o Presidente da Junta, ou mesmo os vários ministros que aplicam fundos públicos, estão a gastar bem aquilo que, no fundo, é o nosso dinheiro. É preciso que também haja mecanismos que nos permitam, enquanto cidadãos e cidadãs, dizer ok, não concordo com esta decisão, tem que haver um mecanismo através do qual eu posso contestar. E não tenho que ser parte diretamente interessada naquele contrato específico, não tenho que ser adjudicante nem adjudicatário. Como sou cidadão da República, tenho direito a contestar aquela decisão, seja ela qual for. É ir acompanhando estes processos, seja fazendo as perguntas nas redes sociais, enviando e-mails, telefonando, indo presencialmente, assistindo às Assembleias Municipais, perguntar, querer saber, sem ter medo de fazer as perguntas difíceis, porque mais do que o dever cívico de ir votar, como eu disse há pouco, é também querer saber e garantir que o nosso dinheiro é bem investido, é bem gasto, no nosso bem, no bem público, no bem comum, que é, na verdade, o derradeiro objetivo dos impostos que pagamos. Ao fim destes cinco anos, estamos todos de parabéns, a DGPC está de parabéns, porque conseguiu promover a mudança organizacional necessária para acomodar o IP, e acho que nós também estamos de algum modo de parabéns, porque conseguimos manter a equipa sólida, também sempre focada nos objetivos do projeto, e, fundamentalmente, o envolvimento da comunidade. O Pacto de Integridade vem trazer um bocadinho essa novidade, que é um bocado o binómio de participação-responsabilização. Dificilmente uma autoridade pode ser responsabilizada se as cidadãs e cidadãs não participarem. Os dados abertos são um bom mecanismo de ligação entre participação e responsabilização. O elemento mais significativo do Pacto de Integridade é isto, é o acompanhamento do investimento público on-going, portanto, à medida que ele está a ser concretizado, até desde a fase da avaliação de necessidades, porque nós fizemos o primeiro relatório de monitorização, foi justamente para a avaliação das necessidades, mas depois este envolvimento da comunidade, que percebe quando a obra se inicia, porquê que ela se vai iniciar, porquê que ela se está a fazer, qual foi o diagnóstico feito, e depois percebe melhor porquê que esse investimento público foi realizado. Nós muito gostaríamos que a implementação do Pacto de Integridade se fizesse em todos os setores de investimento público, sobretudo quando, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, estão previstos avultados investimentos públicos em obras estratégicas para o futuro do país. Eu acho que essas obras estratégicas para o futuro do país deviam, obrigatoriamente, ter inscrito os Pactos de Integridade. Legenda Adriana Zanotto